Entro no meu quarto Fecho a porta E falo com Deus Entro no meu quarto Fecho a porta E falo com Deus Rasgo meu coração Só para te adorar Não troca minha adoração Por nada Rasgo meu coração Só para te adorar Não troca minha adoração Por nada Entro no meu quarto Fecho a porta E falo com Deus Rasgo meu coração Só para te adorar Não troca minha adoração Por nada Rasgo meu coração Só para te adorar Não troca minha adoração Por nada Só para te adorar Só para te adorar Não troca minha adoração Não troca minha adoração Não troca minha adoração E não troca minha adoração